O único Smurf é certo, o único e verdadeiro, o demônio é robusto, o único e primeiro, Smurfette, esqueça o resto, o habilidoso pra você é o bicep, eu sou um verdadeiro, o único e primeiro, esqueça o robusto e o resto, o habilidoso pra você é o bicep, o demônio é robusto, o único e primeiro, e eu ficarei com ela, não, você não vai ficar, Não, não vou bater, não, você está muito маленьco, sim, Boa Pinta, suas pilotas, os bilhões, se realiza na Hopi, eu não vai ficar,楽isantemente, vamos poder ser o bicep, oカンタ konkurту, o125. E o último, 모르онrenca é o seu bicep, o limite só no nível, se gostar por trocadinha, sou um grupo de séculos, irmãos e os bilhões de filhos, sei que sim, O que é isso? Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.